Eu parei na invernada da fazenda água fria Pra descansar a boiada até no raiar do dia Os peões da comitiva que nesta tarde folgava Foram todos pra cidade comprar o que precisava Eu deitei na minha rede procurando descansar Mas naquilo eu pensei que o mundo ia desabar Uma briga de cachorro espantou a zebusada Eu fiquei desnorteado vendo o estouro da boiada Mas naquilo eu avistei um campeiro na invernada Estalando seu chicote e gritando com a boiada Ele reuniu meu gado sem faltar uma só reis Cerveço de seis peões Ele sozinho me fez Puxei da minha carteira pra pagar o bom campeiro Mas por nada deste mundo ele quis o meu dinheiro Sorrindo muito contente me disse o bom cavaleiro Não se esqueças que você foi meu melhor companheiro Suas costas meu amigo ainda deve estar gelada Do dia em que me levou Pra derradeira morada Dizendo estas palavras o misterioso peão Riscou o potro na espora e partiu acenando a mão Por incrível que pareça eu não perdi minha calma Ali acendi uma vela e rezei pra sua alma Aquela noite eu dormi feliz a noite inteirinha Sonhando com as proezas do saudoso ferreiro Eu quero que você foi meu melhor companheiro Obrigado.